O juiz tá deixando claro pra ele, não vai deixar passar mais nenhuma, hein? Uma pancada que explodiu na barreira. Essa aí vai pra dentro da área. Lincou a área ali atrás. Olha o drible! A posição é boa. A batida! Acaba afundando a casa ali atrás. Cruzamento. E a defesa afasta o perigo. A batida pro gol! Opa, que beleza! E o Tão se pegasse na veia, esse é o golaço. Pois é. Lucas. Lucas. Rodrigo Jefferson Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Chegou junto E conseguiu roubar a bola Ele mandou a bola pra frente Lucas E ele consegue o desarme Jogou na frente pra ver o que dá A metida de bola pela direita Abriu o jogo lá na direita Buscou o companheiro pelo alto Opa! Que beleza!